É uma eleição inusitada, até porque fica a impressão que temos mais candidatos que eleitores. E o que se busca é uma convergência em torno de um nome que possa representar a vontade de reabilitar a imagem do Senado Federal. O Senado é administrado há décadas por um grupo político e a sua imagem está no chão. Há uma aspiração de mudança e nós temos que buscar um entendimento para evitar esse fatiamento com muitos candidatos e chegarmos a um nome de consenso que possa representar esse sentimento de mudança. E o senhor acha que vai ser muitas questões, inclusive essas questões de ordem, sobre o formato, como é que vai ser, primeiro turno, se tem que ser em dois turnos e tal. Isso tudo vai ser decidido em cima da hora lá no primário, né? Exatamente, nós teremos várias questões de ordem. Eu espero que a primeira seja aquela que defina voto nominal para todas as deliberações sem interstício, para que se possa analisar os demais e deliberar sobre as demais questões de ordem que serão suscitadas. E o senhor acha que essa vai ser também uma, claro que vai ser, a gente sabe que é uma questão de ordem, nessa questão da votação aberta ou fechada, ou seja, muitas coisas ainda são definidas. Por isso que o senhor acha que essa sessão vai ser uma sessão complexa e intensa, né? É, por isso que nós estamos defendendo a eliminação do interstício, porque com o interstício só se pode deliberar sobre questão de ordem a cada uma hora. Então, aí nós iríamos até o dia seguinte. Por essa razão, votação nominal sem interstício. E para deliberar sobre voto aberto, é preciso apresentar um requerimento. E esse requerimento certamente será apresentado. Se for na sexta mesmo, a sessão vai madrugada dentro fácil. Exato, nós vamos avançar à madrugada. Por isso eu acho que seria prudente convocar a sessão para eleger o presidente do Senado Federal no sábado pela manhã. Aí teremos todo o dia para os debates e para a votação. Em relação ao perfil do novo Senado, muita gente ainda sem mandato, né? Assim, que não teve experiência política, como vocês já têm há muito tempo e tal. O que o senhor espera do convívio que essas pessoas têm o mesmo, o voto deles tem o mesmo peso, mas são pessoas ainda inexperientes dentro do Congresso, né? É, e trazem esse desejo de mudança da sociedade. O que é importante nesta hora é ganhar a sociedade, trazer a sociedade ao nosso lado para que o Senado possa cumprir o seu papel como agente transformador. Nós temos reformas importantes, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência. São tantas as reformas, o Brasil é uma nação à espera de reformas. Aliás, nós temos que refundar a República e, portanto, essa renovação sinaliza para esse desejo do povo brasileiro. E se nós não fizermos a leitura correta, nós seremos atropelados pela sociedade. Com a experiência que o senhor tem, o senhor já viu uma eleição como essa? Não, ela é inusitada, porque em 34 anos da nova república, o MDB só não comandou o Senado durante dois anos. Portanto, é um primo esticando no Senado, partido único no Senado. É evidente que, se nós estamos advogando aqui a alternância no poder como um pressuposto importante da democracia, nós deveríamos cogitar de novas alternativas para a administração do Senado. E o senhor é... como é que o senhor tem feito as suas conversas na busca por votos? O que é diferente com esses novos? É, muito mais na busca de uma convergência em torno de um nome do que, propriamente, na busca do voto pessoal. Eu acho que é uma função tão importante que deveria ser decorrente de uma convocação. Isso na política não ocorre, as ambições prevalecem. Mas nós estamos trabalhando com esse objetivo. Mais importante do que o nome que vai presidir o Senado Federal é a ideia. E qual é a ideia? A ideia é a mudança. O que corporifica o sentimento de mudança é que nós devemos eleger para presidir o Senado Federal.